Solo. Patrulha Uno 5, na guarda da Polícia Autorada Federal, vamos para acionar o atento do conforto. Patrulha Uno 5, nós exigemos um plano, vamos sobre o voo do setor norte, você consegue precisar qual é o setor? Você vai se aproximar de confins, qual corredor você vai regressar, alguma coisa assim? Assim, o patrulha Uno 5 vai estar na pola 343, 29 milhas, a op da Polícia Autorada Federal, o patrulha Uno 5 vai manter descançamento, do setor norte, o patrulha Uno 5. 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 Obrigado.